Bom, vocês, eu espero que sim, estão me levando a vida, né, acreditar que os melhores vêm e vão fazer o nosso artesanato. Olha só, menina, eu tô com a ideia de fazer ou botar em cima do fogão ou botar na mesa. Olha só, cortei esse pedaço aqui, que é aquele tecido tipo algodão, ó lá, tipo algodão. Eu não uso manta acrílica, né, tem gente que usa manta, mas se você quiser usar, é opção de vocês, tá? Aí eu fui, cortei esse pedacinho aqui. Pra fazer ele redondinho, vocês podem botar uma tampa, pode botar uma bacia. Esse modelo aqui, gente, é aquele tapete que eu faço. Olha só, o tamanho dele é de 43, ó, 43 por 43 também, tá? Então, ele é redondo, vocês podem botar ele na, na, em cima do fogão ou em cima de uma mesa. Olha só, aí eu vou costurar, ó. Acho que eu tô sem linha de, linha, deixa eu ver aqui. Esse tecido, gente, é com força tricoline que eu comprei. E esse aqui, ele desfia muito o que tá embaixo. Ele desfia muito. Aí, tem que saber pra ele não desfiar. Olha lá, vou dar uma costurada nele, pra eu poder passar o viés nele. Olha lá, vou dar uma costurada nele. Aí, eu vou passar o viés. Pra ele ficar. Olha lá. Aí, eu vou passar o viés aqui nele. Olha lá. Até com um prato de pizza, dá pra vocês cortarem também. E aí, depois eu vou virar. Ó, o viés que eu cortei. 6 centímetros, tá? 6 centímetros o viés que eu cortei. Gente, esse pedacinho de pano de cruz, ele é muito bonitinho. Eu comprei pra fazer barradinho de... Botar nos meus panos de prato. Aí, sobrou, ainda tem uns pedacinhos. Olha lá. Ajeita ele todo ajeitadinho. E vamos aqui agora. Vamos ajeitar. Ajeita ele todo ajeitadinho. Agora é... Ajeita ele todo ajeitadinho. sabendo ajeitar ela, eu já volto, ó lá, já passei, ó, passei aqui, ó, ó, peguei uma tira, dobrei, aí eu acho que a gente vai fazer, é, que eu tenho que trocar a linha, ó lá, aí você vai pegar, botar pra dentro, ó lá, aqui, vem aqui agora, ó lá, vou ver se a gente vai fazer tipo um babadinho, ó lá, vou fazendo o babadinho, ó lá, aí você, ó lá, aí quando você virar, ó lá, como é que vai ficar, tô fazendo tudo de uma cor só, tá, aí já volto, ó lá, aí eu tô passando essa fita aqui, ó, mas aí vocês botam outra coisa aí, que vocês tiverem, se quiser fazer quadrado, pode, redondo, eu tô fazendo aqui, aqui ó lá, 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 aqui ó lá Aqui. Se quiser fazer um laço, ó, aqui, ó, vem aqui, deixa eu ver se ele aqui vai costurar. Faço uma massinha pra deixar bonitinha, deixa eu ver se vai costurar, não pode quebrar a minha agulha. Eu não sei fazer laço, mas, ó lá, viu, ó lá, como é que ficou? Tá, ó. Então, faço de vocês aí, o meu aqui eu vou terminar, olha lá, né, sobre esse aqui, ó. Se eu quiser fazer um laço disso aqui também, poderia fazer também, isso aqui, viu? Aí faz o de vocês aí, bota o, o, a manta acrílica aí que você vai ficar fofinhos. Apenas eu tô dando umas ideias pra vocês fazerem o de vocês, pra fazer, botar no fogão ou em cima da mesa, onde vocês quiserem, tá bom? E se vocês gostou, compartilha, deixe seu joinha aí, tá? Vou agradecer muito, pra mim, vai tá me ajudando muito, tá bom, gente? Eu tenho que agradecer muito o carinho de todas vocês, do fundo do meu coração. Obrigada aos novos espíritos que tão vindo. Gente, tem várias ideias aí, tá? Quiserem aprender aí, alguma coisa podia dar de mãe, vamos botar fé que isso vai passar. E trabalhar e vender nossos artesanatos, tá? Até o próximo vídeo. Botei no meu fogão, é, esse fogão de quatro bocas vai ficar mais bonitinho, ó lá. E, ó lá, meu fogão tá meio susco, eu tô fazendo almoço, ó lá. Viu? Dá um charmezinho no paninho, ó lá, viu? Aí você botei essas fitas, ó lá, tá? Então, ó lá, essa é a minha galinha, gente. Minha galinha tava cheia de coisa, eu tive que tirar pra fazer o vídeo. Ó lá, viu? Aqui. Aí boto a galinha, como é que ficou em cima do fogão, tá? Eu vou arrematar a linha ainda, que eu vim tirar foto pra vocês verem como é que fica. Viu? Aí aqui eu vou botar mais, acho que um lacinho. Vou botar mais umas ideias. Gente, olha lá. Isso é coisa que eu jogo aqui dentro, ó. Minha galinha, eu sou apaixonada com vocês, sabe? Então, olha aí, gente, como é que ficou, tá? Tchau, tchau. Obrigado.